Pessoal, essa questão que a gente vai responder agora é uma questão assim no estilo Enem. Você pode observar que tem gráfico, você pode observar também o tamanho do texto, um texto grande, um texto longo. E eu vou ler todo esse texto aqui, vou comentar, tá ok? E se você quiser adiantando aí o vídeo, você pode ficar à vontade para poder adiantar. Mas eu vou ler todo o texto aqui, ver os detalhes e comentar sobre essa questão aqui. Então essa é uma questão, eu acho que um pouco demorada, tá ok? Então vamos lá, ela diz assim, a matéria pode se apresentar em três estados físicos ou fases, sólido, líquido e gasoso. Há outros menos conhecidos como plasma e o coloide. Ela pode passar de um estado a outro mediante alterações em sua temperatura e essas mudanças de estado recebem nomes específicos, por exemplo. Então antes de continuar, olha só, ela pode passar de um estado a outro mediante alterações em sua temperatura. Então você altera a sua temperatura, aumenta ou diminui, certo? A matéria, ela vai mudando os seus estados físicos conforme você aumenta ou diminui a sua temperatura. Aí ele vai dar alguns exemplos aqui, dessas mudanças. Você tem aqui a fusão. O que é a fusão? A fusão é a mudança do sólido para o líquido. Então esse é o nome que recebe, né? É fusão. Quando ocorre a mudança do sólido para o líquido. A outra. Ebulição. O que é a ebulição? É a mudança de líquido para gasoso. Ou, ele fala ali em parênteses, né? Vaporização tumultuosa com formação de bolhas. Algumas temperaturas em que se iniciam as mudanças de estado são... Você vai ter aqui, ó, ponto de fusão, que é onde se inicia a fusão. Você vai ter também aqui o ponto de ebulição. O que é isso? É o que ele está falando aqui anteriormente. Algumas temperaturas em que se iniciam as mudanças de estado são ponto de fusão, ponto de ebulição, onde se inicia a ebulição. O que é a fusão? Está aqui anteriormente. É a mudança do estado sólido para o líquido. O que é a ebulição? É a mudança do estado líquido para o gasoso. Continuando. Se a matéria formada por uma única substância no estado sólido é aquecida... Então, você vai ter uma substância aí, uma única substância no estado sólido. Vai aquecer essa substância, que está no estado sólido. Sua temperatura aumenta... Vamos colocar aqui, ó... Sua temperatura aumenta até que se inicie a fusão. O que é a fusão? Mudança do sólido para o líquido. E depois fala assim, ó... E permanece constante. Até que toda a matéria passe para o estado líquido. Vamos entender isso daqui. Ele fala o seguinte, olha... Se a matéria é formada por uma única substância... Ele dá ali, ó... Diz assim, né... No estado sólido, e ela é aquecida... A sua temperatura vai aumentar, ok? Até que ponto? Até ela iniciar a fusão. E quando ela iniciar a fusão... Daí ela permanece constante até o quê? Até que toda a matéria passe para o estado líquido. Até que toda a matéria ali que era sólida... Ela passe totalmente para o estado líquido. Então, nesse ponto aí... Nessa parte constante aí... Você vai ter matéria sólida e líquida ao mesmo tempo. Certo? Até que no final... A matéria se torne toda totalmente líquida. E continua... Em seguida... Se a matéria continuar sendo aquecida... A temperatura aumentará novamente... Até atingir o ponto de ebulição. O que é o ponto de ebulição? É onde se inicia a ebulição. Ebulição... E o que é a ebulição? É a mudança do líquido para o gasoso. Aí, continuando aqui... E permanecerá constante até toda a matéria passar para o estado gasoso. Então, está no estado líquido. Você vai aumentar a temperatura. Vai aumentar a temperatura até atingir o ponto de ebulição. Então, quando atingir o ponto de ebulição... Ele vai permanecer um período constante... Até que toda a matéria vai passar para o estado totalmente gasoso. Aí, diz assim... Aí, continua, né? Quando, então, voltará a subir? Então, vamos lá. Suponha que determinada substância, inicialmente no estado sólido... Inicialmente... Está aqui, ó... Inicialmente no estado sólido... Tenha a sua curvatura de aquecimento mostrada no gráfico abaixo. Eu quero que você perceba uma coisa. O que está descrito no gráfico é basicamente, certo? Totalmente essa descrição aqui que é falada aqui, ó. É toda essa descrição aqui. Isso que está aqui apontado nesse gráfico aqui que foi dado na questão. Está tudo ali. Então, veja só. Olha o que é que tem no gráfico aqui, ó. Nós temos aqui, ó... Um ponto inicial onde a temperatura e o tempo é zero. Nós temos aqui, ó... O ponto inicial, ok? Então, o que vai acontecer aqui? Você observa que a temperatura... Nesse gráfico aqui, ó... Você observa que a temperatura está o quê? Ela está aumentando. Ok? Ela aumenta. Até atingir um determinado ponto quando ela permanece... Quando a temperatura se mantém constante. Quando ela permanece constante. Olha na leitura aqui, ó... Se a matéria formada... Aqui, ó... Se a matéria formada por única substância no estado sólido. Que é o que a gente está aqui inicialmente. Ela é aquecida e só o tempo... A temperatura aumenta até que se inicie a fusão. O que é a fusão? Mudança do sólido para o líquido. E permanece... E permanece constante até que toda a matéria passe para o estado líquido. Então, você percebe o que está acontecendo aqui, ó... Você tem uma matéria sólida aqui no ponto inicial. Você aumenta a sua temperatura. Ok? Você está aumentando a sua temperatura. Até que ela... Certo? Ela vai entrar... Até que vai se iniciar a fusão. Então, onde se inicia a fusão? Onde é o ponto de fusão? Aqui é o ponto de fusão. Ponto de fusão. Ok? Aí, depois que se iniciar a fusão, ela permanece constante. O que está descrito... É essa descrição aqui, ó... Esse gráfico aqui, ó... Você vê... Você percebe que a temperatura aqui... Acontece o quê? A temperatura permanece constante. Então, o que é que nós temos aqui? Que matéria... Que tipo de matéria nós temos aqui? Nós temos matéria do tipo sólida e matéria do tipo líquida. Matéria sólida e matéria líquida. Porque o sólido, vamos dizer assim, está ali derretendo totalmente, né? Até que quando chega aqui... A partir desse ponto aqui, ela está totalmente líquida. E olha o que é que fala aqui no texto. Voltando aqui para o texto. Aqui, ó... Em seguida. Onde eu estou marcando aqui. Em seguida. Se a matéria continuar sendo aquecida, a temperatura aumentará. Você percebe aqui, ó... A temperatura aqui está aumentando. A temperatura está aumentando. Ok? Novamente, até atingir o ponto de ebulição. Até atingir esse ponto aqui, ó... Ponto de... Ebulição. O ponto de ebulição. Então, qual é o estado em que a matéria encontra-se nesse período aqui do gráfico aqui? Nesse momento do gráfico aqui. Qual que é o estado da matéria? O estado da matéria aqui, ela é totalmente líquida. Certo? Ela é somente... Somente líquida. Nesse... Nesse trecho aqui. Nesse trecho aqui do gráfico. Ok? Então, ele continua aqui na... Continuando aqui no texto, ó... E permanecerá constante até que toda a matéria... Até toda a matéria passar para o estado gasoso. Aqui, ó... Vai se manter constante. Aí, depois o gráfico continua, né... Até a matéria se tornar... É... Totalmente gasosa, né... Ir para o estado gasoso. Ok? Fizemos a leitura. Fizemos aqui a análise do gráfico. Agora, vamos ver as alternativas. De acordo com essa curva, assinale a afirmação correta. Letra A. As fases líquida e sólida aparecem simultaneamente durante 20 minutos. Vamos ver isso aqui no gráfico. As fases líquida e sólida aparecem simultaneamente. Então, vai ter um período em que vai ter ali fase líquida e sólida. Vai ter sólido e líquido misturado. Durante 20 minutos. Qual é o período de sólido e líquido? É esse período aqui, ó... Do gráfico. Esse período aqui, ele é sólido e líquido. Mas... Eles aparecem durante quanto tempo aqui, ó? Perceba aqui, ó... Começando a partir daqui de 20 minutos, vai ter, ó... 30... Que no caso aqui vai ser 10 minutos. 10... 20... 30 minutos. Então, a alternativa A está o quê? Está errada. Porque ela fala o quê? Que as fases líquidas e sólidas aparecem simultaneamente durante 20 minutos. Que, na verdade, aparecem simultaneamente durante 30 minutos. Ok? Então, essa aqui está errada. Está errada. Letra B. O ponto de ebulição é alcançado quando a temperatura atinge os 30 graus Celsius. Olha a temperatura quando ocorre o ponto de ebulição. Está em quantos graus Celsius? 90 graus Celsius. Está aqui, ó... 90 graus Celsius. Quando atinge o ponto de ebulição. Então, a letra B também está errada. Letra C. O intervalo de tempo em que a substância está somente... Olha aqui, ó... Apenas, somente, totalmente, no estado líquido, é de 10 minutos. Observa aqui, ó... O período em que a substância está totalmente, somente, no estado líquido. É esse período aqui. E é quanto tempo aqui, ó... De 50 minutos para 60 minutos? Passou quanto tempo? Passou exatamente 10 minutos. Então, a letra C é a alternativa correta. É a alternativa certa. Vamos ver a letra D e a letra E. Por que elas estão erradas? É a letra D. O ponto de fusão dessa substância ocorre quando a temperatura chega a 0 graus Celsius. Não. O ponto de fusão ocorre quando a temperatura chega a 30 graus Celsius. Aqui teria que ser 30 graus Celsius para ser correto. Está aqui, errada. E a letra E. Entre 50 minutos e 60 minutos, temos uma função afim definida por, ali no intervalo, 50 a 60 dos reais, tal que F de T é igual a 6T mais 270. É só você pegar um desses valores aqui, ó... Um dessas coordenadas aqui. Se você pegar aqui 50, é T igual a 50, o tempo igual a 50. No tempo igual a 50, aqui, ó... Que vai vir aqui nesse ponto, a temperatura tem que ser quanto? Tem que ser 30 graus. Se você substituir aqui, ó... Faz o cálculo aqui. F de 50 igual a 6 vezes 50 mais 270. Isso aqui não vai dar 30 graus Celsius. Então, essa não é a função afim definida, né, para esse intervalo aí que foi dado da função. Tá ok? Então, a letra E está errada. Então, você percebe que essa questão aqui é uma questão de interpretação, uma questão de análise, é uma questão longa, né, você faz uma leitura... Você tem que fazer uma leitura atenta, que é para poder resolver questões desse tipo aqui. Então, essa é uma questão do tipo, né, do estilo Enem. Espero que você tenha gostado. E se ficou qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários, tá? Qualquer dica também, que a gente está aceitando aí. Então, até o próximo vídeo. Valeu, galera!